Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde conversaremos sobre a síndrome de Cartagener. A síndrome de Cartagener é descrita como o paciente tendo citos inversos ou destrocardia ou citos inversos total, associado a bronquiectasias e também a sinusite crônica. Então, esse conjunto de sintomas, de situações, dá-se o nome de síndrome de Cartagener. E o que acontece na síndrome de Cartagener? Ela faz parte de um grande grupo de doenças que é denominado de cinesia ciliar primária. Você tem nas células, em algumas células especializadas, cílios. Então, vamos considerar que aqui, meu punho seja uma célula. Na superfície de algumas células existem cílios, que são pequenas projeções ciliadas e que fazem um movimento coordenado e que serve para impulsionar secreções. Então, isso acontece principalmente no epitélio respiratório. Então, no epitélio respiratório, que reveste os seios da face, a cavidade nasal, parte da faringe, que reveste a traqueia e os brônquios, existem essas células com cílios, células ciliadas e o movimento desses cílios fazem com que o muco produzido, a secreção produzida, seja eliminada. Então, vai sendo eliminada a secreção, o muco, que é normalmente produzido nessas superfícies mucosas, dos seios da face para a cavidade nasal e é eliminado, então, dos brônquios também, da traqueia para a faringe. E depois, essa secreção é habitualmente degrutida de maneira inconsciente. Esses cílios existem também em outras células. No epitélio, que reveste a tuba uterina, por exemplo, existem cílios. Também existe uma estrutura semelhante, só que é bem maior, que é a cauda do espermatozoide. Então, a cauda do espermatozoide é como se fosse um grande cílio único, que permite, com os seus movimentos, permite com que o espermatozoide caminhe e vá em direção ao óvulo e faça a fecundação. Por isso, quando esses cílios não estão funcionando, eles têm uma discinesia, eles perdem esse movimento coordenado, o que acontece é que vai ocorrendo acúmulo de secreção dentro dessas estruturas. Então, acúmulo de secreção nos seios da face, o que favorece a proliferação de bactérias e, portanto, pode levar a sinusite crônica. Acúmulo de secreção na árvore tráqueobrônquica e esse acúmulo de secreção favorece a infecção bacteriana e isso aí vai favorecer, então, a lesões crônicas na parede da traqueia e dos brônquios, enfraquecimento dessa parede e dilatações que vão formar as bronquiectasias desses pacientes. A cauda do espermatozoide não se movimentando adequadamente pode levar à infertilidade desses pacientes. Além disso, nós vamos ter... Isso explicaria a maior parte das manifestações da síndrome de Cartagener, mas existe também a explicação para a destrocardia e para os citos inversos totales. Mais ou menos aproximadamente metade dos pacientes com discinesia ciliar tem citos inversos e a outra metade que não tem. A metade que não tem não se encaixa na síndrome de Cartagener, porque é necessário, pelo menos, a destrocardia para falarmos em síndrome de Cartagener. O que acontece é que as células, algumas células embrionárias, elas têm, durante um período de desenvolvimento, elas têm cílios e esses cílios servem para que alguns órgãos se movimentem durante a vida fetal. Então, esses órgãos que fazem rotações durante a vida fetal, essas rotações parecem depender desses cílios de células embrionadas, embrionárias. E as vísceras, então, por exemplo, o coração, as vísceras, eles dependem desse movimento de rotação para um lado ou para o outro para eles se colocarem na posição que eles vão ficar na vida adulta. Então, o coração para a esquerda, o fígado para a direita, o estômago para a esquerda, tudo isso depende de movimentos que é dado por esses cílios em células fetais. Ou seja, embrionárias, numa fase muito precoce do desenvolvimento embrionário. Estando defeituoso esses cílios, esse movimento se dá de maneira randômica. Então, muitos desses pacientes não vão ter esses movimentos adequadamente e as vísceras vão se colocar em locais que não são habituais. No caso, o coração fica para a direita, o fígado fica para a esquerda. Então, isso acontece exatamente por falha nessa movimentação, nesses movimentos de rotação das estruturas orgânicas primitivas por decorrência de defeito nos cílios. Esses defeitos nos cílios geralmente são proteínas e podem ser vistos aí na microscopia eletrônica. Ok? Então, neste vídeo era isso. No próximo a gente verá alguns casos aí de síndrome de Cartagener. Obrigado e até o próximo vídeo.